Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, dia de Lili responder as perguntas das meninas Então hoje é dia de você pergunta e a Lili responde Então vamos lá linda, como eu falei com vocês, toda sexta-feira vai ter um vídeo de perguntas Fala ali em responder ou uma tag, quando eu tenho algumas perguntinhas acumuladas Pode continuar mandando perguntas aqui no comentário do vídeo ou na fanpage ou no blog Ou nas mensagens no facebook, inbox que eu vou anotar tudo direitinho e responder as perguntas para vocês Então eu selecionei hoje oito perguntas para estar respondendo para vocês Ai meninas que perguntam, ai meninas que querem saber, ai meninas que querem saber Ai meninas que querem saber, ai meninas que querem saber, porque eu tenho que ver o pessoal Então vamos lá né, vamos falar, se você querem saber, vamos falar Já que vinha perguntar no outro vídeo se eu estava enrolada, namorando ou casada, se eu tinha filho, que eu morava Eu respondi tudo bem que eu estou namorando Então, a Stephanie Karina, eu acho que é a Stephanie Karina, né Fez a seguinte pergunta, e eu vou começar por ela Você pensa em casar de novo? Gente, é... Você pensa em casar de novo? Ele pensa sim em casar de novo, claro que ele pensa em casar de novo Ele quer casar Se puder, diverge na aula, então na igreja Também você já quer de massa, tá? Quem sabe, né senhor? Ele pensa em casar, eu penso em casar de novo sim, tá? Mas, dessa vez eu quero fazer totalmente diferente do... É... Como foram meus primeiros casamentos Eu nunca vi na igreja, eu nunca vi no segundo, nada Simplesmente, como diz aqui na Bahia, eu me... Ajuntei, tá? Peguei meus tapinhos e fui morar junto E eu tô na mão já há um ano Fazer um ano em março E... Fazer um adolescente Coisa Então, tô na mão já há um ano E quem sabe Eu caso com o meu príncipe Ah! Né? Mas, pra isso Tô querendo me estabelecer Ver o que realmente eu quero fazer com a minha vida Acertar alguns pontos Pra... Depois pensar em casamento Tá? Mas eu preciso sim casar Se for possível de velho grinado Entrando na igreja Né? Dizer se notar Ah! Coisa Sou Ai! Sonho Realize Logo Palhaça Eu sou uma palhaça Né? Então sim Eu penso assim em me casar de novo É... A Sam Bittencourt Eu acho que é Sam É meio estranho Beijinho Sam Eu quero mandar um beijo pra você Se tiver com o seu nome certo Bittencourt Um beijo pra você Obrigada pelo carinho A Stefan também Desculpa Obrigada pelo carinho Um beijo dando pra você Tá? A Sam Bittencourt Muito obrigada pelo carinho Eu fico muito feliz com os seus comentários É... Pode me chamar no Facebook Eu descobri que você está no meu Facebook Então pode me chamar no Facebook À vontade Pra gente bater um papo louco e tudo Que eu adoro Então Eu vou responder a sua pergunta Como eram os seus cabelos como criança Vixi E adolescente Atualmente Qual o seu cabelo dos sonhos Cor Corte Tamanho Texto E etc Se eu botar uma foto no meu cabelo como criança Você é Ivan Gui? Vão Eu posso te botar Como era o meu cabelo como criança? Pode Essa foto eu estava com o braço quebrado Porque eu não era nada quieta Mentira André que quebrou meu braço Tá? Ele veio chutando minha mochila Bateu o pé E eu caí Quebeu o braço Então Essa foto aqui Que eu estou aqui Que eu estou com o meu irmão O meu cabelo era desse jeito Minha mãe me fazia uma trança aqui Uma trança aqui E fazia assim Porque a mulher tinha o cabelo de El Barra Malho No começo de carreira Era igualzinho E assim se seguiu para adolescente Até os meus Treze? Quatorze anos Tá? Porque depois dos quatorze Eu descobri o que Eu descobri Não Até os treze anos O meu cabelo era desse jeito E Depois eu completei onze anos Eu comecei a pitear meu cabelo sozinha Pra fazer pra escola Eu andava mais de rabo de cavalo A não ser que minha mãe Dava a louca E resolvia picar Sabe aqueles peites de antigamente Que você esquentava no fogo Pra poder fazer a chapinha A chapinha baiana Ah, eu já queimei muito Então minha mãe resolvia Meter aqui no meu cabelo Pra diminuir o volume Que não diminuía Eita Tá Que Diminuía Nada Piorava mais A ajuda aumentava mais ainda O meu cabelo era daquele jeito E na adolescência Eu comecei a relaxar o meu cabelo É Eu comecei a relaxar Comecei a virar a camaleoa Eu acho que eu não tenho Nenhuma foto minha Na adolescência de cabelo Normal Eu vou procurar Assim Essa aqui Essa aqui Né Mas só que eu andava Com o cabelo preso Rabo de cavalo Tá E eu vim me libertar Depois Que eu já estava Já com 20 anos Que minha filha nasceu E tudo Que eu vim me libertar Que é essa foto aqui Que eu estava loira Tá Que eu vim Fazia franja Vim satão no cabelo E tudo Cabelo grande E o meu cabelo atual O meu cabelo Gente Ele é uma mistura De cabelo Crespo com duro Com misto Tá Ele Na raiz Ele é dura No comprimento Ele fica misto E ele vai E vai E vai melhorando Tá Meu cabelo era Então depois de muita química Eu usei amônia Por muito tempo Pra depois passar Pro enê Ele é agora Nessa textura O cabelo dos meus sonhos Como eu falei a vocês Eu quando comecei A me descobrir Em relação a química Eu virei uma camaleoa Eu só fiquei quieta Por quase 4 anos Quando eu comecei A usar enê Então o meu cabelo dos sonhos É o meu cabelo Voltar no tamanho Que ele era antes Quando eu aplicava amônia Que foi a foto Que eu mostrei a vocês Que eu estava loira Ele todo cacheadinho Bonitinho e grande Daquele tamanho Tá E eu consegui Manter ele Com a raiz lisa Sem nenhum cachinho Tá Meninas Cabelo grande É Pratinar Como eu vou dizer a vocês Atualmente a cor Que eu quero Porque eu sou camaleoa Então eu não sei Realmente a cor Que eu vou querer No cabelo Mas a intenção É pratinar um pouco o cabelo E A textura Textura é um cabelo saudável Que não me dê muito problema Nem de quebra E de queda Que ele continue Como ele está lindo Maravilhoso E gostoso E que não engrosse Mais do que ele já é E pare de ser misto Que o cabelo Que resseca e fica oleoso Resseca e fica oleoso Que resseca e fica oleoso Não sei o que ele quer Tá Então Responde a pergunta É a Mayra Martins Você pretende deixar o cabelo crescer de novo? Sim Claro Já estou Então no meu projeto Rapunzel Eu queria crescer de novo E não vou cortar mais Andréa Santana Queria saber Tudo e tudo E isso estava me deixando muito E foi outro mesmo que eu queria mudar Eu passei quase 4 anos de cabelo preto No negão E eu queria mudar a cor do meu cabelo E por isso que eu parei E na minha opinião O eneno Escrava É como qualquer química Progressiva Celagem Botox Relaxamento Guarnidina Ciclário de sódio Qualquer química Qualquer química Nos deixa escrava O eneno Deixa-se mais escravas Pelo fato que Para você obter O alisamento perfeito Você tem que passar ele Duas vezes na semana Ter aquele Tratamento rigoroso E tudo Ele deixa a gente mais escrava Mas qualquer química Deixa a gente escravizada Não só o eneno Mas o que as funcidas também Flávia Martins Queria saber se você Precinde ter mais filho Já tenho dois Se eu pudesse Se eu pudesse Quem sabe Mais um Dependeria do meu Relacionamento atual Se eu pudesse Eu queria sim Mais um Mas Pina que eu não posso Para eu ir lá De novo Tem que ter Tem que ter uma cirurgia Por cima de Fica quieta Belinha Tem que ter uma cirurgia Por cima de outra cirurgia Para um tratamento complicado Então Não sei O futuro a Deus pertence Quem sabe Se meu amado A gente casar Ele quiser um filho E tudo Quem sabe a gente não faz Tratamento E sim tem gravidade Mas No momento Não No momento Eu não penso Em ter filho Porque também Eu não posso Porque eu fiz Eu liguei as trompas Então Eu não posso ter filho Só com tratamento mesmo Mas se eu pudesse Eu queria Paula Sábia O que você acha Dos barracos Que rolam nos grupos Gente Essa pergunta Saulinha Me desculpe Mas Eu não vou entrar Muito em detalhe Em relação As barracos Que rolam nos grupos Não O que eu acho Errado É O que está acontecendo Muito nos grupos Principalmente nos grupos Que As meninas Saíram do ENEM Tá Não só o grupo Que participa Como os outros Dos grupos Que eu estou Mas não comento nada É o fato De algumas meninas Que usam o ENEM Entrar nos grupos Copiar Um comentário Um pôster E divulgar Nos grupos De ENEM E começa Aquele barraco Insuportável Que você não pode Nem se defender Eu acho Totalmente errado Cada um Tem O seu direito De mudar O seu direito De não quiser Passar ENEM Passar harmonia Passar Isso aquilo outro Eu acho Que as meninas Que usam Amônia Não criticam Tanto As meninas Que usam O ENEM Rola aquela Intriga Aquela brudinha Rola 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 Mas ultimamente É Tá demais Tá demais Porque Você acaba Ofendendo A pessoa Tá E Não vou Dizer Que Os grupos Que não Usam O ENEM Não Critica Quem usa Rola Aquele comentário Aquele post Assim Só que É Como eu falei Hoje de manhã Com a menina É Fica muito difícil Você ver o lado De cada um Mas Eu acho Que tá pegando Mais pra gente Que decidiu Largar o ENEM Tá É É É meio chato É meio complicado E eu acho isso Um absurdo Uma falta de caráter Esse tipo de Barracos Em grupos Tá É Às vezes Nem elas mesmo Se entendem Falei disso É Luciana Silva Como está sendo Essa fase pra você Com muitas críticas Seguidores indo embora Ó Como eu estou sendo Essa fase pra você Com muitas críticas Seguidores indo embora Por que você deixou De usar o ENEM Observação Adoro seus vídeos Pode chamar de vaca Gente Essas minhas coisas Eu não sei Tá Não sei É Luciana Se é a vaca Pode ser Você me chamou de vaca ontem Né Telefone Imagine Pode chamar de vaca Eu não ligo não É Como está tendo Essa fase Essa fase Tá sendo complicada Porque Você recebe Você Acaba de postar um vídeo Quando você vai ver Se tem algum comentário Às vezes Eu não tô nem aprovando Um último comentário Ainda bem que tá vindo Com spam Ou então eu excluo logo É Muita crítica Muita coisa Simplesmente pelo fato Que você Parou de usar o produto Tem muitas meninas Que pararam de usar Amônia Pra usar o Enê Tem muitas meninas Que continuam usando o Enê E progressiva E ninguém de nada Tem muitas meninas Que mentem Que estão dando progressiva No cabelo No botox Fazendo selagem Dizendo que é o Enê Que tá avisando E eu não vejo E eu não vejo ninguém Falar nada com isso É Eu fui sincera Em dizer Por que eu tava falando Com o Enê Não foi nenhuma modinha Que saiu Então Eu me senti Chateada Triste Porque algumas pessoas Pararam de me seguir Justamente pelo fato Que eu parei De usar o Enê Tá E Isso é chato Porque o canal Não traz só Aplicação de Enê O canal Traz outras dicas Então Isso é chato Isso é suportável E é uma fase Assim Que já tem mais ou menos 18 meses Que eu parei De usar o produto É uma fase Que tá sendo De muita persistência Muita paciência Segurar a vontade De mandar todo mundo Ir catar coquinho E você fica assim Vou comentar Não vou comentar Às vezes minha mãe Não queimou Minha língua Com o papá quente Você quer falar E pode falar Então é uma fase Super complicada Que hoje Eu tô sentindo na pele Isso Em relação A essas coisas É Milena Oliveira Percebi que depois Da sua transição Começou a cair Mais no seu canal As críticas Cresceram E As críticas Cresceram Você pensou Em algum momento Parar com tudo Ou Você pensou Em votar Com o Enê Para garantir Seu público Pois Viu um post Falando Que você queria Visualizações E começou A copiar A linda De bonita Quando ela Disse que parou Com o Enê Beijos gata Gosto muito De você E sei que Isso tudo É fofoca É aquela coisa Que a Luciana Também Silva comentou Eu percebi Eu percebi Que depois Da minha transição Eu tive Muitas Quedas Em relação Ao público Do meu canal Que já Não eram Muitas Eu tenho Mais ou menos 3 mil E Servidores Não gostei Não sei Eu não chego Ainda aos 5 mil A maioria Saiu do meu canal Tá E O canal Começou a cair mais As inscritas Aumentavam Aumentaram O gostei Eu não gostei Não gostei Aumentou bastante Eu acabei De postar O vídeo Não tem nenhum Minuto Eu tenho 3 4 5 Não gostei Fala Os comentários Ofensivos Tá As inscritas Cresceram Horrores Que é Uma coisa De Eu Ter um Sangue quente E pra eu Lidar com o tipo De crítica Sendo muito Difícil pra mim Eu penso Duas vezes E conto Até 10 Pra não Responder Se eu Pensei Acabar Com o canal Em nenhum Momento Passou Pela minha Cabeça Desistir De gravar Pra você Ou fazer Outro Canal Como Disseram Que eu Menti Que eu Tava Que não Criar Outro Blog Pra eu Receber Novamente Servidores Porque eu Tinha perdido O meu Público Depois que Eu fiz A transição Na verdade O meu Blog Começou A dar Problemas Eu não Consegui Apostar As postagens Algumas Minhas Aconteceu Isso Sumiram Dos meus Postos Algumas Fotos Por que? Porque como O e-mail Do meu Celular É o Mesmo Do blog Do youtube Como eu Fiz uma Limpeza Geral No meu Celular Acabei Pagando Todas as Fotos Tavam Blog Então eu Tive que Recuperar Essas Fotos E eu Consegui Recuperar Ficamente O canal E o blog Estou 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 Em um Momento Passou Pela Minha Cabeça Em parar De gravar Eu diminui Mais Os vídeos Porque Eu estava Realmente Sem tempo Eu estava Trabalhando Então Para me Organizar Ficou Meio Difícil E Jamais Eu pensei Quando eu Vi O canal Cair Diminuir Mais A frequência Escrita Comentário Eu jamais Pensei Eu vou Voltar Com o Inê Para poder Ganhar Novamente Os seguidores Isso Aí Não ia Ser Eu Como Muitos Meninos Que eu Vi Fazer Isso E Deu Tradição Meteu Pau No Inê Para Depois Voltar Com Inê Usar E Depois Meter Pau De Novo Então Jamais Passou Na Minha Cabeça Em Voltar Com Produto Para Poder Ganhar Novamente Seguidores Ou Ganhar Mais Seguidores Pelo Contrário As Que Saíram Foi Lamentável Fiquei Triste Mas Em Compensação A Maioria Que Ficou No Meu Canal São Muitas Né É Não Estão Aqui Só Porque Eu Uso Enem Algumas Minhas Não Usam Enem Estão Aqui Porque Gostam Dos Meus Vídeos Gostam Das Minhas Palhaçadas E Querem Coisa Novas A Gente Sempre Ficamos Grande Então Jamais Pensei Em Voltar Com Enem Para Garantir Público Isso Pode Conditação E Deixa eu Ver Aqui É Realmente Eu Vi Esse Post Sim Infelizmente Há nenhum Grupo Que Eu Particico E Eu Deixei Até De Postar Nos Grupos Vienes Os Meus Post Porque Sempre Tem Uma Intriga Certo E Eu Li Todos Os Comentários Que Botaram Tá E Gente Eu Amo A Carol Sou Apaixonada Ela É Minha Diva Ela Virou Minha Inspiração Tá Eu O Exemplo O Exemplo Da Carol Pessoal É Maravilhoso Ela É Uma Pessoa Muito Inspiradora Que Você Pode Eu Até Me Emociono Para Falar Da Carol É Gente Vou Começar A chorar É Uma Coisa Muito Inspiradora A Carol A Carol Você Pode Estar Para Baixo A Carol Consegue Botar Você Para Acima Então Um Beijo Linda De Bonita Meu De Lágrima De Falar De Você E Assim Eu Até Brinquei Com Ela Estou Copiando Carol E Ela Me Disse Pode Copiar A Vontade Então Então Eu Não Não Fiz Para Copiar Ninguém Eu Já Tinha Tomado A Decisão Eu Nem Tinha Visto No Vídeo Da Carol Que Ela Tinha Parado Com Enem Eu Vi Alguns Boatos Falando Ela Tinha Parado Com Enem Para Poder Porque Ela Queria Para Sim Não Sei O Que Eu Vi Esses Boatos Depois Que Eu Vim Olhar A Vida Carol Porque Gente Quando Eu Paro Para Ver Vida Carol Eu Vejo O dia Todo Meu filho Tem 20 Minutos Eu Vejo O dia Todo Então Não Foi Para Ganhar Vida Ação Eu Não Preciso Disso Eu Falei Isso No Segundo Vídeo Do Pare Com Enem Porque As Vídeo Porque Gostou Eu Acho Assim Que Até Os Não Gostei Estou Me Ajudando Bastante Porque Se Você Perdeu Um Minuto Do Seu Tempo Para Clicar E Não Gostei Eu Já Ganhei Visibilização Então Eu Não Preciso Copiar Ninguém Para Minha Visibilização Tinha Minhas Amigas A Cátia Soares A Marcela Soares A Virgina Santana Ana Magalina Quem Parece Alguma Mas Eu Coloco Embaixo Estou Copiando De tal Vlog Né Adoro Fazer Isso Adoro Adoro Pegar A Lida Toda Minha E Testar Então Não Só para Ganhar Visibilizações Podem Falar O que Quiser Que Eu Não Estou Nem Aí Eu Sou Lilia Reis Eu Digo E Repito Eu Não Ganho Patrocínio Não Tenho Patrocínio De Clemere Isso Aquilo Outro Por Eu Ser Tão Verdadeira Que Jamais Eu Vou Chegar Aqui Com Meus Cabelos Caindo E Dizer Eu Gostei Desse Alisante Jamais Jamais Para ganhar Producto Jamais Então Goste De Mim Quem Gostar Quem Ficou No Canal Eu Agradeço Muito Obrigada Pelo Carinho Eu Adoro Vocês Eu Paso De Tudo Para Continuar Com Os Vídeos Para Trazer O Melhor Para Vocês Peço Desculpa Assim Ultimamente Eu Não Estou Trazendo Muita Coisa Boa Para Vocês Muitas Resenhas De Creme Porque Estou Passando Pelo Momento Difícil Mas Quando Dá Eu Venho Coloco Uma Datação Uma Coisa Comprei Mas Com Fé De Eu Vou Botar Tudo Anormal Então É Isso Minha Eu Vou Encerrar O Vídeo Por Aqui For Oito Perguntas E 22 Minutos De Vídeo Então Eu Falei Muito Foi Muito Bra Bra Vó Né Então Um beijo Um cheiro Para quem gosta De mim Dois beisinhos Para quem não gosta Um abraço Bem gostoso Que Deus Ilumine A vida De vocês Gente Se eu não ganhar Eu acho Que meus inimigos Ultimamente Estou vendo Meus amigos E meus amigos Estou vendo Meus inimigos Tá E É Isso Aí Até O Próximo Vídeo Até A Próxima Cesta Que Eu Não Sei Se Vai Ter Uma Fague Ou Vai Ter Pergunta Resposta Se Você Quiser Tira Alguma Dúvida Fazer Alguma Perguntinha Para Lili Pode Deixar Aqui Nos Comentários Tá Ou Ir Na Fanpage Lili Bonita De Tudo Pouco Mais Ou Ir No Blog Lili Bonita De Tudo Pouco Mais Ou Ir No Face Da Lilian Reis Que Sou Eu A Lilian Bonita Tá Lilian Veis Só E Deixar Lá Sua Perguntinha Seu Comentário Que Eu Vou Responder Em Vídeo Ou Vou Responder Imediatamente Beijinho Beijinho Até O Próximo Vídeo Bye Bye Fique Com Deus